Baby não te superei Mas eu juro que eu tentei Enganar meu coração Mas as minhas tentativas foram em vão Por mais que eu tente eu não Vou te esquecer Ainda ontem eu pensei De saudades eu chorei De repente eu lembrei Te preciso nos meus braços pra te amar Ah, eu nasci pra te amar Ah, a terra girou E eu continuo aqui na mesma posição Ao olhar pra ti Deixa o teu orgulho esquecer o passado Vem, vem ser feliz Então vem Deixa o teu orgulho aí de lado Deixa o teu orgulho esquecer o passado Vem, vem ser feliz Banda top 7 A mais romântica Como é que é? Banda Ainda ontem eu pensei De saudades eu chorei De repente eu lembrei Te preciso nos meus braços pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar A terra girou E eu continuo aqui na mesma posição Ao olhar pra ti, sem jeito e sem ação Porque ainda te amo Então vem Deixa o teu orgulho aí de lado Deixa o teu orgulho esquecer o passado Vem, vem ser feliz Então vem Deixa o teu orgulho aí de lado Deixa o teu orgulho esquecer o passado Vem, vem ser feliz Vem, vem ser feliz Vem, vem ser feliz Vem, vem ser feliz